O que a Apple faz o tempo todo é criação de comunidade. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. A coisa dos desajustados, dos criativos, das pessoas que derrubam o status quo, que era muito o porquê do próprio Steve Jobs pra quem viu o filme Jobs com o Washington... Questão. E é aquilo, né? É o cara que ia pra faculdade descalço. É isso. É isso e o porquê. Simon Sinek, as pessoas se conectam com o seu porquê, não com o seu porquê, né? Muito menos com o seu como. Então, você cria uma comunidade. Oito P's é uma comunidade, é uma tribo. Tem os elementos da tribo, tem pulseira, tem garrafa, tem a frase, sucesso é uma decisão, tem os nossos rituais, tem na imersão, tem a venda da garrafa. E as pessoas falam, ah, você passou pela garrafa, você conseguiu comprar a garrafa? Provavelmente quem indicou, você vai perguntar isso. E aí, você comprou a garrafa? Ou talvez já tenha perguntado já. Ah, não, não comprei. Ah, pô, é divertido e tal. Então, é isso, né? Tem esses rituais. Então, quando você cria comunidade, comunidade é isso. São as pessoas, elas sabendo que elas fazem parte de um mesmo porquê, fazem parte de um mesmo conjunto de ideias, de uma mesma filosofia de vida. Agora, para você criar comunidade, você começa pela sua empresa criando cultura. E isso aí é questão de gestão, criação de cultura, criar cultura no seu negócio. E essa cultura, ela vai se espalhando. É isso que é a comunidade. A gente tem uma comunidade de empresários, uma comunidade de donos de negócio que querem fazer a coisa certa, que querem ir lá e querem expandir, querem dar emprego, que querem mudar o país, a economia, querem ter conforto, querem ter uma vida legal. Então, é isso que a gente constrói o tempo todo. A marca 8P's é para isso. O meu público, o meu cliente ideal, é o empresário que está ali, o cara está lutando. De repente, ele está com lucro, mas não está tão bem assim. Ele está ali, cara. Ele está brigando para fazer a coisa funcionar. A gente vai lá e fala, cara, eu posso te ajudar. Eu entendi algumas coisas do jogo aqui. Deixa eu te falar o que eu sei. Isso aqui é o que eu sei. Eu estou aprendendo mais, mas isso aqui eu já sei aqui. Já começa daqui. É essa a comunidade. É isso. Quem é a tua comunidade? Quem é o cliente que você vai abraçar e falar, cara, eu te protejo. Eu vou te ajudar. Vem comigo. Vem comigo que tem mais alguns vindo também. Isso é poderoso demais. É isso. Quem é o cliente que você vai pegar no braço do cara e vai levar esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cliente? Quem é que você vai reunir e vai fazer com que eles comecem a se conversar também? Com que eles se juntem também? Isso é muito forte. Comunidade e pertencimento. Crie comunidades que essa coisa vai ficar gigante. Que isso vai se espalhar de um jeito absurdo. Porque as pessoas, quando elas estão em uma comunidade, elas sentem que elas fazem parte de algo maior. Maior do que elas, que é a própria comunidade. Então elas vão puxando para dentro da comunidade aquelas pessoas que elas conhecem e que elas querem estar perto delas. E é isso que faz a coisa se alastrar cada vez mais e se propagar cada vez mais. Entenderam isso? Ok? Criação de comunidade. Ok? Pertencimento o tempo todo. Seus clientes são a sua comunidade. A imersão, para mim, representa um marco, uma divisão de mentalidade, mas principalmente de posicionamento. Eu quero agradecer ao Conrado por tudo que ele está fazendo em nossas vidas também. Eu recomendo muito, muito, muito. Vale muito a pena porque vai fazer uma mudança muito grande na nossa vida e na vida de vocês também. Olá, aqui é o Conrado Adolfo. O que é isso daqui? O que é essa loucura aqui? Deixa eu perguntar aqui para essas pessoas uma coisa. Vem cá, vocês indicariam esse treinamento para essa pessoa que está aqui nesse vídeo, sim ou não? Sim! O maior pessoal, o maior mundo do Marketing Digital Vidas do Brasil. Minhas unhas receberem com um lado louco! Uhul! Espera! Uhul! 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 Uhul!